E foi do celular de Mauro Cid que a polícia recolheu boa parte das provas contra os cinco presos suspeitos de orquestrar o plano que visava um golpe de Estado e o assassinato de autoridades. Para bolsonaristas, o plano dos quatro militares e de um agente da Polícia Federal presos durante a operação nesta terça-feira não é crime. E não era nem para ter inquérito aberto, porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Com mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. Para o ministro da Secretaria de Comunicação, o discurso é uma tentativa de evitar uma ligação com os atos de 8 de janeiro. A investigação está muito próxima do núcleo de comando principal da organização criminosa e por isso tentam fazer esse discurso. O 8 de janeiro não tem nada a ver com o acampamento da frente dos quartéis, que não tem nada a ver com o camarada que tentou explodir o STF a semana passada, que não tem nada a ver com a tentativa de explosão de um caminhão tanque próximo ao aeroporto e que, segundo eles, não tem nada a ver com esses militares que foram presos e que, dentro do Palácio do Planalto, planejaram a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O relatório da Polícia Federal mostra que boa parte das provas contra os acusados vem de conversas e documentos recuperados pela perícia. Os primeiros indícios de que havia um plano de golpe surgiram a partir de dados analisados no celular do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. No dia 15 de dezembro, a PF afirma que Mauro Cid trocou mensagens com o coronel Marcelo Câmara, também ex-assessor do então presidente. O teor da conversa seria a localização do ministro Alexandre de Moraes. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira, disse Câmara. Marcelo Câmara foi investigado em fevereiro na Operação Tempos Veritatis, junto com o major Rafael Martins de Oliveira. Foi no celular do major que a polícia descobriu que o plano vinha sendo arquitetado desde novembro. No dia 12, Martins e outro preso nesta terça-feira, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, estiveram reunidos na casa do general Walter Braga Neto. Outro militar preso, o general da reserva Mário Fernandes, que atuou como chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro, é apontado como o idealizador do plano, chamado de Punhal Verde Amarelo, que tinha como objetivo executar o ministro Alexandre de Moraes e os recém-eleitos presidente Lula e o vice-geral do Alckmin. A execução do plano, no entanto, segundo a investigação, dependia de uma ordem de Bolsonaro. Fernandes usava a influência da patente para tentar conseguir a autorização. Em conversa com outro general, pede para forçar a barra com o alto comando. Em outra conversa com o militar, afirma, me desculpe a expressão, mas quatro linhas da Constituição é ou... E pede apoio a Mauro Cid para convencer Bolsonaro a dar a ordem. Diz que conversou com o presidente, que teria dito que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro. E diz que tem orientado o pessoal do agro e os caminhoneiros que estão em frente ao quartel-general do exército. Em resposta, Cid diz que vai falar com Bolsonaro.